O que é que a Mago ao Mar decidiu também fazer uma aposta na Carnalal? A Carnalal, com a internacionalização das empresas, é necessário estar a abranger todos os mercados e todas as culturas. Nós vendo que há uma necessidade dos nossos clientes de hotelaria e restauração em servir a este tipo de comunidade, apostamos porque achamos que temos as condições necessárias a servi-los bem. De qualquer das maneiras, teve que haver uma preparação especial da sua fábrica, uma atenção especial neste tratamento. Evidente, todo o processo foi cuidado, foi elaborado de todas as normas para termos uma carne certificada a Halal. Acha que este mercado que vai abrir através também do Instituto de Halal é de sem dúvida uma mais-valia, portanto é uma nova aposta? Sim, com a internacionalização das empresas é necessário estarmos a abranger tudo. Nós somos uma empresa que está muito virada para a exportação e se nós queremos apostar nisso é um mundo muito grande que temos à nossa espera e daí nós apostarmos nisto. Tem sido muito fácil esta relação com o Instituto? Sim, tem sido uma relação muito cordial, muito aberta e de interajuda, sincero. Sr. Valir, pode-nos explicar através do Instituto de Halal de Portugal o que é este processo de tratamento de toda a carne? Primeiro que tudo, este é um processo simples. Neste caso, nesta indústria que nós estamos aqui a verificar, o primeiro processo é no abate. Passa por um abate de forma virtual islâmico. Neste caso foi um abate feito por uma entidade, verificado por uma entidade também certificadora no outro país. Primeiro que tudo nós verificamos se realmente está correto, o número de lote que entrou aqui foi o mesmo que foi abatido. Depois dessa verificação, aqui que verificamos por norma é a limpeza a seguir. O processo do halal consiste em todas as etapas. Primeiro, desde o abate, o abate tem que ser feito conforme o ritual islâmico. A seguir, todo o processo tem que ser salvaguardar que não haja nenhuma contaminação com outra matéria-prima que tenha sido usada no mesmo local. Então, anteriormente deverá haver uma higienização correta para salvaguardar qualquer contaminação. E desde o seu início, desde a desmancha até o embalamento, temos que assegurar que não houve nenhuma contaminação. E, essencialmente, é isto que consiste aqui nesta indústria. Porquê que escolheu a Magomar para fazer, portanto, o Instituto para fazer todo este processo de tratamento de carne? Foi a Magomar que nos escolheu. Digamos que em Portugal também ainda existem poucas indústrias que estão nesta área das carnes. Basicamente, é uma oportunidade que a Magomar tem de poder entrar neste mercado. Parece-nos que também é uma indústria que tem essa capacidade para poder fazer um bom trabalho, um bom produto. E achamos que será uma mais-valia para a Magomar ter um produto certificado halal. Também há alguma tranquilidade para o Instituto? Sim, temos empresas. Por norma, em Portugal, as empresas trabalham bem. Há muita, digamos que, verificação a nível do HCCP e etc. E achamos que será uma mais-valia para o consumidor. Transcrição e Legendas por Quintena Coaches A Construção e Legendas por Quintena Co개